O verdadeiro Armageddon, a luta épica entre o bem e o mal, o enfrentamento final entre Deus e o diabo, é o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. O último livro da Bíblia e do Novo Testamento, descrito como a revelação de Deus a João, um apóstolo de Cristo que através do sonho recebeu instruções precisas e importantes a respeito da profecia final, ou seja, a volta de Jesus Cristo e a destruição de Satanás. Em resumo, o apóstolo João visitou todas as igrejas daquela época levando consigo a mensagem que recebera de Deus. Família, a história começa com a abertura do livro sagrado no céu e somente Jesus Cristo poderá fazê-lo. Só Jesus poderá quebrar os sete selos descritos neste livro. O primeiro selo quebrado será o prenúncio do primeiro dos quatro cavaleiros do apocalipse, o cavaleiro branco, que virá com um arco em mãos e será o cavaleiro das conquistas e vitórias. O segundo selo a ser quebrado trará consigo o cavaleiro vermelho com uma espada nas mãos e será a guerra entre os povos do mundo. Ao romper o terceiro selo, eis que surgirá o cavaleiro negro trazendo consigo uma balança e também a fome para os quatro cantos da terra. Quebrado o quarto selo, surgirá o cavaleiro amarelo, que se chamará cavaleiro da morte e matará a quarta parte da terra. Olha isso. Quando o cordeiro quebrar o quinto selo, ou seja, Jesus quebrar o quinto selo, as almas dos que foram mortos por pregar a palavra de Deus clamarão por vingança. Quando for rompido o sexto selo, haverá um terremoto como nunca se viu antes e o dia virará noite e a lua ficará vermelha como sangue. Haverá também uma chuva de meteoros que destruirá geral. Olha isso. Depois serão escolhidos 144 mil pessoas nos quatro cantos do mundo, sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos de Judá descritas no Antigo Testamento. Logo após os 144 mil escolhidos, haverá uma multidão vestida de branco à frente do trono de Deus, servindo-o dia e noite. Essas serão as pessoas arrebatadas da terra antes do apocalipse, ou seja, da grande tribulação. Eis que o sétimo selo será quebrado, e então um silêncio tomará conta dos céus. Minutos depois, surgirão sete anjos que tocarão as sete trombetas descritas na Bíblia. Família, daí será hashtag pavor. O primeiro anjo tocará sua trombeta e cairá uma chuva de pedra e fogo misturada com sangue, onde será destruída a terça parte da terra, das árvores e de tudo que é verde. O segundo anjo tocará sua trombeta e cairá um asteroide gigante pegando fogo no meio do mar, e a terça parte do mar virará sangue matando a terça parte dos animais marinhos e destruindo tudo com um tsunami de proporções épicas e inimagináveis. Então família, o terceiro anjo tocará sua trombeta e uma estrela ardente cairá sobre a terça parte dos rios e fontes de água potável, que se tornarão amargas e impossíveis de se beber, matando milhares ou milhões de pessoas ao beberem ou de sede. Já imaginaram? Quando o quarto anjo tocar a sua trombeta, será apagada a terça parte do sol, da luz e das estrelas, causando uma terrível escuridão na terça parte do dia e da noite, ou seja, trevas. É falado depois de uma águia sobrevoando o céu e alertando que o pior ainda viria com as últimas três trombetas. Puxa vida! Logo depois, o quinto anjo tocará a quinta trombeta onde cairá do céu um anjo e dará ordens a quem tem a chave do abismo, que se chama Abaddon, e abrirá o abismo onde sairá uma fumaça escurecendo o sol e o ar, e dela sairão gafanhotos com ferrões para torturar as pessoas que não tiverem o sinal de Deus na testa. Pessoal, é descrito que as pessoas sofrerão cinco meses com esses gafanhotos ferruando seu corpo e sentirão dores terríveis durante todo o dia. Então, o sexto anjo tocará sua trombeta e serão soltos mais quatro anjos que matarão a terça parte da humanidade. Segundo descrito na Bíblia, serão 200 milhões de cavaleiros liderados por esses quatro anjos, montados em cavalos com a cabeça de leão, soltando fogo pela boca e fumaça de enxofre. Brabo, hein? O rabo dos cavalos serão como serpentes venenosas que ferirão as pessoas pecadoras que haviam sobrevivido às outras pragas. Quando o sétimo anjo tocará sua trombeta, haverá um clamor no céu de 24 líderes sentados nos seus tronos diante de Deus, dizendo, Deus reinará para todos sempre, então ajoelharão e adorarão a Deus. Família, mas antes de ser tocada a sétima trombeta, é descrita na Bíblia que duas testemunhas anunciarão a mensagem de Deus e terão autoridade sobre as águas para que virem sangue e autoridade para ferir a terra com todo tipo de praga, sem falar que não choverá nos três anos e meio que eles permanecerem entre nós. As duas testemunhas serão mortas e seus corpos ficarão expostos na rua, onde ressuscitarão após três dias e meio, lá no Egito. Os dois subirão aos céus numa nuvem e haverá um grande terremoto matando a décima parte da cidade, ou seja, milhares de pessoas. Enfim, haverá a batalha final entre o arcanjo Miguel e o diabo, que será jogado num abismo e aprisionado por mil anos antes de ser destruído de vez. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! A Bíblia descreve que o anticristo e o falso profeta serão jogados no lago de fogo junto com o diabo. E quem tiver se entregado aos prazeres terrenos oferecidos pelo diabo através da marca 666 será jogado no abismo também. Mas sofrerão muito antes disso, com sete pragas mortais. Será água virando sangue, pessoas queimadas pelo sol, feridas abertas pelo corpo, dores terríveis, pessoas mordendo a língua de dor, chuvas de pedras com mais de 30 quilos, o inferno na terra. Este será o verdadeiro Armageddon, onde pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Só então o diabo será aprisionado por mil anos. É mais uma chance de obedecer a Deus. Após mil anos, o diabo será solto e jogado no lago de fogo e enxofre junto ao falso profeta e o anticristo. Daí virá o julgamento final, onde os mortos voltarão à vida e serão julgados segundo o que fizeram. Então a morte e o mundo dos mortos serão jogados no lago de fogo também. Os escolhidos de Deus terão o nome escrito no livro da vida e comerão do fruto da árvore da vida, na Nova Jerusalém, como será conhecida a cidade de Deus. Família, devo lembrar que isso só foi um resumo. Leiam atentamente o livro de Apocalipse e tirem suas próprias dúvidas, beleza? Valeu!